Música Nós vamos, estamos de volta com você, nós vamos orar agora, dar continuidade, temos pouco tempo, nós vamos levantar esse clamor pelos jovens, pelos filhos, a lindalva, o gionário, estamos de oração, de salvação, cura e libertação, o lindalva e o gionário, orar pelo Valdenor Teixeira também, está no Secom, oração pela sua saúde, cura e libertação, um abraço da pastora, é a Géssila Lemos, um abraço Géssila para você também, vamos orar pelo Valdenor em nome de Jesus, Valdenor a Falcão, pede pela oração pela sua saúde e pelos filhos, Otacílio, Ozercílio, Neide, Nilce, Nilza, Nilda, Ozerinar, vamos orar por todos esses filhos, se você vai continuar orando também, Giane pede pela oração, pela insônia, depressão, a mesma pede visita, o endereço está no verso, vamos falar aqui com o pessoal que faz esse ministério, para fazer também essa visita a você, tá bom minha irmã, é a Giane, nós estaremos encaminhando o teu pedido, vamos orar também pela Marcionilha, pede também pelo Marcionilha Barbosa, Tamião, restauração do seu lar, e Ricardo Nonato pela sua empresa, vamos orar pelo Vitor Roberto, salvação e libertação, eu vou dar prioridade aqui para os filhos hoje, tá bom? Nesse programa, nós vamos levantar um clamor pelos filhos, pelo Vanderson, pelo Vitor Roberto, pelo Valdenor, pelo Ricardo, pela Linaura, Gilnário, Vanderson, Milena, Letícia, Briele, Jéssica, Marcelo, vamos orar também pelo Lucas, pelo Gabriel, o Darlison e o Lilian, o Evaristo, vamos orar pela Remily, pela Heure, Diego, Daniel, Davidson, Marjorie, Acheu, pela vida também do Paulo Henrique, vamos orar neste momento também pela vida da Giane, Deus vai te tratar você, curar você, isso é interessante, Giane, que você buscasse uma igreja e congregasse, nós somos a Igreja de Deus aqui no Amazonas, há muitos templos, por toda a cidade, convidamos você a estar conosco em muitos templos, para você estar na casa do Senhor, vamos orar neste momento, Pai, nós levantamos um clamor por todos aqui mencionados, pedimos que venha tocar na vida, Senhor, desta mulher, senhora da Giane, libertando ela da depressão e desta insônia, Pai, em nome de Jesus, há poder no Teu sangue, Jesus, para curá-la, libertá-la, nós oramos agora por cada filho representado, Senhor, os que estão com depressão, os que estão com rebeldia, os que estão cativos por drogas, por uma vida, Senhor, promíscua, aqueles que estão, Senhor, presos por atitudes malignas, Senhor, que estão precisando de libertação, nós oramos, Pai, que Tu venhas libertar cada um, olha, Senhor, para cada mãe, fortalece o coração de cada uma, que venha perseverar, orar, aclamar e não desistir, Senhor, Pai, nós oramos que Tu venhas quebrantar corações, que Tu venhas libertar, venhas salvar, em nome de Jesus, é a nossa oração, e o nosso clamor aqui hoje, em nome de Jesus, amém, 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 fique na graça, fique na paz de Deus, Deus responde, e fique perseverante em oração, esse programa, ele foi trazido a você, ele foi, é, colocado para você, justamente para isso, para estimular, a sua fé, você não parar, você não perseverar, fique na paz, e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, pra mim. Eu quero mais,